E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson Willian e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do navegador Microsoft Edge. A dica é sobre como você acessar a pasta de download desse navegador. Você pode acessar essa pasta aqui de uma forma simples, fácil e rápida. Você tem duas formas de acessar. Eu vou abrir aqui o navegador Microsoft Edge e funciona assim. Você pode acessar pelo sistema e também pode acessar utilizando um atalho de teclado. Daqui a pouco eu vou mostrar qual é esse atalho no seu teclado que você também acessa a pasta de download. E ela funciona assim. Sempre que você está na internet, que você localiza uma imagem, utiliza também um instalador de algum aplicativo que você quer instalar, ele vai ter acesso, ele vai salvar esses arquivos na pasta de download do navegador e você precisa saber acessar. Por exemplo, se eu digitar aqui Microsoft Edge Informaticom e for na opção de imagens, vamos ver se ele vai mostrar algumas imagens aqui também dentro do canal, que aí eu utilizo das minhas mesmo. Ó, o Microsoft Edge Informaticom ainda não veio. Eu vou digitar Ederson William e aí sim ele vai trazer aqui algumas. Então vamos supor que eu queria salvar aqui algumas dessas thumbnails aqui e é quando eu salvar elas vão ser salvas na pasta de downloads do navegador. Então quando eu clicar aqui no botão direito, isso eu estou mostrando com imagem, mas poderia ser de outros arquivos também. E eu for aqui, ó, salvar a imagem como. Quando eu vou nessa opção de salvar a imagem como, aqui do lado esquerdo eu escolho aonde a imagem será salva, só que no caso no Windows. Documentos, download, imagens, por exemplo, imagem. E vou aqui, ó, e salvo ela como nome teste. É uma imagem JPEG. E eu clico em salvar. Nota que aqui no navegador, no Microsoft Edge, ele mostra lá em cima onde ela ficou disponível. Quando eu clico fora ela some e aí as pessoas ficam pensando para onde ela foi. Eu vou aqui clicar nessa outra, vou salvar a imagem como, vou aqui colocar de novo nessa opção de imagens. Então eu venho aqui, ó, procuro as opções, vou em imagens e coloco o teste 02. Teste 02 e vou clicar em salvar. Note que lá em cima aparece de novo, eu clico fora e ele some. Como eu disse que você tem duas formas de acessar, vamos aqui já para a primeira. A primeira é assim, ó, você toca aqui na parte superior direita, nesses três pontinhos, e vai aparecer uma outra opção que eu já vou mostrar para vocês. Só lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e se inscreva. Faça a sua inscrição e ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos. Assim você vai receber essa notificação e vai ter acesso aos melhores vídeos todo dia, um conteúdo tech de qualidade feito para você. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou tocar nos três pontinhos e nota que ele tem algumas áreas que você pode acessar. Uma delas é essa aqui, ó, Downloads. Quando você toca em Downloads, ele vai mostrar aqui a pastinha. Ele pode mostrar assim, ó, bem pequeno. Então ele está mostrando aqui esses dois arquivos. Poderia ter vários outros que você foi salvando na pasta de Downloads. Daqui mesmo você consegue tocar em cima e abrir o arquivo, ó. Toco em cima, ele vai abrir e mostrar o arquivo. Daqui também eu consigo apagar, ó, clicar na lixeira. Consigo clicar aqui em cima e mostrar na pasta. Eu posso também deixar ele maior. Então eu toco aqui, ó, uns três pontinhos. Vou na opção de abrir página de Downloads. Eu clico em cima. E aí ele vai aparecer essa outra tela, só que maior. E aqui sim eu posso limpar tudo. Abrir a pasta de Downloads. No caso, a pasta de Downloads do Windows. Apagar o arquivo. Remover da lista. Remover da lista. Vou clicar aqui em cima, ó, nessa pasta aqui, ó. Beleza? E aí ele vai mostrar também o arquivo. E aqui, abrir a pasta de Downloads. Ele também vai mostrar, só que ele vai mostrar a pasta de Downloads do Windows. Para onde vão todos os arquivos, independente de qual navegador que eu estava utilizando. Como eu disse, que eu também consigo acessar ele aqui por essa opção de um atalho. Olha o que eu consigo fazer. Utilizar aqui esse atalho, que é a técnica Ctrl e a letra J. Então, Ctrl e J, ele também vai abrir essa pasta. Então, onde eu estiver aqui, ó, nova guia, acessando qualquer coisa. Eu faço o seguinte. Clico aqui, ó, Ctrl e J. E aí o que vai aparecer é a pasta de Downloads lá em cima. Nota que eu não fui aqui por cima pelo mouse, ó. Somente Ctrl e J. E ele já abre essa tela. Aí eu vou lá em cima de novo. Já acesso o arquivo. Eu clico nos três pontinhos. Abrir pasta de Downloads. E assim eu tenho acesso a todos os Downloads aqui. Posso limpar tudo. Posso somente apagar um. Limpar tudo. Remover tudo. Simples, fácil e rápido. Eu acesso e gerencio a pasta de Downloads do Microsoft Edge. Só não saia do vídeo ainda. Se a gente conferir a indicação que está aparecendo na tela de outros vídeos e também a nossa playlist. Continue aqui no canal. E até a próxima. E aí Tchau. Tchau.